Olá, meus amigos, aqui é o Hernandes. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui, que eu não dou as caras, né? Tô tentando aí colocar um novo modelo de vídeo aqui no nosso canal. Mas eu estava dando uma volta ali pelo Twitter e me deparei com esta notícia aqui. Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos mais uma vez, sofreu uma tentativa de assar. O problema é que a mídia esquerdista brasileira e também de lá, Estou colocando como Donald Trump caiu do palco durante o comício com o rosto ensanguentado. Ou com suposto tiro, ou com barulho parecido com um tiro. Você vai ver isso nas manchetes dos jornais da Globo, CNN, Metrópole e por aí vai. Folha de São Paulo, Estadão, todos eles estão comentando assim. Uma tentativa de assar é um suposto tiro, barulho de tiro, parecia barulho de tiro, enfim. Essa charta é um pouco de meses, e se você quiser ver algo que está said, Veja o que aconteceu. Veja o que está acontecendo, veja o que está acontecendo, veja o que está acontecendo. Eu sei que você talvez não goste do Donald Trump, não goste do Bolsonaro, Pablo Marçal, enfim. Eu estou falando de uma tentativa que ambos sofreram, tá? Pelo menos uma pergunta você deve se fazer. Honestamente você deve fazer essa pergunta. Quem quer esses caras mortos? Quem está querendo que esses caras desapareçam da face da terra? Porque Bolsonaro sofreu, disseram que era fake news, nunca descobriram quem foi o mandante. O Adélio é o lobo solitário, a polícia federal descobre tudo, menos quem está financiando o Adélio. Pablo Marçal, segundo ele, disse que sofreu ameaças porque está concorrendo à prefeitura de São Paulo. E o mais importante, porque nós estamos falando de uma eleição que o mundo inteiro se volta para ela, que é a dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, Donald Trump, sofreu uma tentativa de assassino. Mano, isso é muito perigoso. É perigoso porque, de um lado, vocês veem as pessoas preocupadas, querendo saber o porquê, quem é que está atrás disso, quem está querendo que isso aconteça. Do outro lado, tem uma galera que está tentando acobertar, que trata isso como se fosse tudo fake news, planejado. Não, isso aí é mentira. O cara planejou tudo isso? Foi apenas um barulho, uma bombinha de São João, que estourou ali do lado e ele achou que era a segurança, achou que era tiro. Estão tratando dessa maneira. Isso é, no mínimo, nojento. Essa mídia é, no mínimo, nojenta. Sabe, hipócrita. Porque se fosse um candidato de esquerda, mano, você ia ver o alvoroço todo aí. A galera toda ali, a máquina pública ia trabalhar para dizer que não. Foi fulano, foi contra o Joe Biden, aconteceu isso, tentaram acabar, mas graças a Deus que o criminoso, o atirador foi neutralizado. Parece que o cara que tentou contra o Donald Trump foi apagado, o CPF cancelado. O cara já partiu dessa para melhor. Finalizando o vídeo aqui, rapidinho, pelo menos essa pergunta vocês devem se fazer. Quem quer esses caras apagados da face da terra? Quem quer cancelar o CPF desses caras? No mínimo isso, mano, no mínimo isso. Tem muita notícia ainda saindo aí, investigações vão surgir, daqui a pouco a gente vai saber de mais detalhes, mas essa pergunta você não deve deixar de se fazer, mano. Seja honesto consigo mesmo, tá? Não deixe a paixão, a torcida falar mais alto. Seja humano, pelo menos, dessa vez.